No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e lembrando que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol E galera, querem ficar por dentro de todas as notícias do Grêmio, ver o mercado de transferências, acompanhar o jogo em tempo real Não só do Grêmio, mas de outros times e de outras competições Então baixa aí, o link vai estar na descrição, é o primeiro link, baixa no seu celular, tanto para Android como para iOS, o iPhone Então vocês vão estar aí utilizando o aplicativo de graça, beleza? Manos, então vamos para o vídeo de hoje, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre as falas do Romildo de ontem Que eu acabei não comentando muito ontem, né? Que agora tem um quadro lá do Grêmio que se chama Papo com o Torcedor Ou Papo do Torcedor, algo do tipo Que o Romildo aí, o presidente do Grêmio, fala com a torcida gremista, né? Responde comentários do YouTube Então, ele falou algumas coisas, foram perguntadas para ele também É Papo com o presidente o nome, Papo com o presidente Foram perguntadas algumas questões para ele Dentre elas, sobre por que tal jogador não joga Por que, sei lá, se o presidente Romildo não cobraria o Renato de colocar o jogador Sobre isso, o Romildo já falou que nenhum clube do Brasil faz isso E não vai ser no Grêmio que será diferente O presidente não vai tomar conta do time Da escalação Por isso ele tem uma comissão técnica para fazer esse trabalho Então, ele não vai colocar o dedo ali e falar Ó, Renato, não, tu não deve colocar isso, deve colocar aquele Porque os trabalhos de cada um A função de cada um é diferente Então, ele não vai estar cobrando ali o Renato Para colocar o Diogo Barbosa ou o Ferreirinha e etc Também foi perguntado para ele sobre reforços O que o Grêmio precisa contratar Isso é fato Ele falou do meia, do volante e do atacante Mas o volante parece ser a última opção Não que não vá ter, mas é a última opção E ele falou também que se o Grêmio For contratar algum jogador para trocar elas por elas Não com essas palavras, mas foi trocar mais pelo mesmo Ou algo do tipo que ele usou O Grêmio não vai estar trazendo O Grêmio vai trazer jogador de ponta, de linha Um jogador bom, cara, de qualidade Aquela que o cara vai, pô, aí sim trouxe, hein Então, o que deu para ver é o seguinte Se o Grêmio não conseguir trazer algum dos nomes De alto impacto Um jogador que vai vir, que vai se titular absoluto O Grêmio não vai estar procurando trazer outro jogador Digamos que o Grêmio pense em trazer algum jogador de nível Cara, sei lá, velho Cara, o que eu posso dizer? Algum jogador que de repente vá disputar uma titularidade Ou de repente não se sabe se vai ou não Digamos um Everton Cardoso Um Luiz Fernando Que já foi trazido Então, esses tipos de jogadores O Grêmio não vai mais buscar A contratação As contratações que o Grêmio pretende trazer agora São contratações de nome De peso Então, se não for uma contratação desse tipo O Grêmio pretende, então, apostar no que já tem Trazer, botar mais agorizada para jogar De repente o Bob Sim De repente o Rildo dá mais chances Ferreirinha Então, basicamente O Isaac também, né? Dá mais chances ainda Então, basicamente O Grêmio vai seguir nesta linha O que Eu não sei, cara Eu não sei Até que ponto isso aí pode ser preocupante Porque Por um lado Eu acredito que o Grêmio precisa ter reforços Principalmente para quando perde jogadores De alto nível Não alto nível, né? Mas um jogador que é titular absoluto E a gente não tem um cara para repor Um cara que seja Pelo menos próximo aí do nível Do que a gente tem na titularidade Por exemplo, perde o Jean-Pierre Perde o Mateuzinho Perde o Lucas Silva Perde o Jeromel e Kahneman Claro que Zaga não é agora Que a gente vai Não vai contratar, né? Mas a gente vai precisar também E o centroavante principalmente, né, cara? O Diego Souza A gente precisa do centroavante titular Diego Souza não é o centroavante para isso Então, eu acho que uma das peças mais importantes Que a gente precisa hoje É o centroavante E isso que o Grêmio procura aí Como prioridade, tá? Então, a gente vai aguardar Porque agora abriu o mercado de transferências A gente vai ter Então, aí Novidades em breve Se o Grêmio vai ou não trazer reforços Temos até o dia 9 de novembro Para contratar, beleza? E também vamos falar sobre o Jailson, galera Que o Grêmio aí Vai receber uma quantia Pela venda aí Que o Jailson Foi feita, né? Pelo Fenerbahçe da Turquia Do jogador Jailson Lá para a China Que o time da China Que contratou ele, cara Deixa eu até dar uma olhada Ó, a transação Custou aos cofres chineses Algo em torno de 31 milhões de reais Como o Grêmio possui 20% dos direitos econômicos Do jogador Vai receber aproximadamente 6,2 milhões de reais Jailson Jailson é o primeiro brasileiro Da história A vestir a camisa do Dalian Pro Que é lá da China Então O Grêmio vai estar recebendo Mais uma grana aí Nos seus cofres Então Vamos Aguardar Para que Que te traga Alguns reforços E sobre o superávit, galera Foi falado um pouco Ontem lá na Rádio Pachola Que eu participei Confesso que Eu Não sou estudado Para isso, né Em questão de Econômica E financeiramente Assim De economia, né Então Assistam lá a live E assistam também Tem uma live Dado De um De um De um cara Que participou Que ele é bem por dentro Desse lance de economia Financeira, né Então Para a gente entender Um pouco melhor No que que significa Esse superávit Que Não quer dizer Que esse superávit Nesse dinheiro Que sobra Do Grêmio São para contratações É uma É uma coisa mais Complexa, tá Mas de qualquer forma O Grêmio está bem Financeiramente E pode investir Em contratações Sim A gente pode Estar esperando Em breve Mais reforços Beleza E galera Então eu vou mandar Os salves aí Para a gurizada Que deixou O comentário Respondeu o comentário Que eu deixei fixado Lá no último vídeo De ontem Às 11 da noite Então muito obrigado Quem acompanha aí Os vídeos também De noite Beleza Salve para todos vocês Richard VN Denner Pfeiffer Jean Farias E um salve Para Santa Catarina Joque RTVFF Eric Souza Bueno Valeu mano Por ter acompanhado Lá Rádio Pachola Tamo junto Gre Bernardo Jailson Nascimento Dmenor DM E um salve Para São Lourenço Murilo Murilo Bonato Nando Hard Bruno Morigui Thiago Schmidt Luciano Fracasso DRF9 Vinícius Noronha E um salve Lá para São Francisco Di Assis Pablo Martim E Cati Canales Lá de Caxias do Sul Samuel Bica Fala que eu nunca mando um salve Para eles Está aí salvado Então meu irmão Tamo junto Eliel Alves Fabrício Erika Volnei Oliveira Reginaldo Pisque Pedro Hockenbach Fabrício Erika De novo Independente Deu vale 5 A 0 No Flamengo Salve aí Para o Gianlucas Maicon Silva E para o squad Gulagster Do COD Tamo junto Abração Jari Capoeira Guilherme Bortoloso E um salve Para Santiago Rio Grande do Sul Gremista Doente Pedro Soveral Arthur Jason Júlio G Luca Toigo Ele disse que eu sempre falo errado o nome dele Mas é Luca Toigo Mailon Fagundes Carlos Miguel Bruno Nathanael Tamo junto gurizada Se inscreve no canal Vamos que vamos Bater uns 200 mil inscritos Deixa o likezão também Para dar aquela fortalecida Marota aqui no canal E me sigam lá nas redes sociais Marlon NTG no Instagram Vai ter sorteio lá em breve E também no Tag Foot Lá no Twitter Beleza? Valeu gurizada Até o próximo vídeo Vamos que vamos 2x0 para o Grêmio hoje Vamos que vamos Dia de Grêmio Abraço Falou Fui Tchau 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 Tchau